Música No passado, quando uma gestante não queria o filho, entregava para alguém que ia ao cartório e registrava a criança. A chamada adoção à brasileira, uma prática que é crime. O repórter Justiça desta semana mostra o que os interessados em adotar devem fazer. Meu nome é Edith, eu sou casada com o João Júnior, eu tenho 49 anos, eu tinha dois filhos biológicos, a Anne Klein e o Jean Rafael. Hoje, a nossa vida é bem diferente. Diferente porque ela e o marido decidiram aumentar a família. Tudo começou em 2009, quando Edith foi dar aulas numa escola pública no Distrito Federal e conheceu a Letícia. A menina morava num abrigo com os dois irmãos. Sofreu um acidente, Edith cuidou dela no hospital. Tempos depois, conseguiu autorização para ficar com a garota uns dias em casa. Nessa época, foi a própria Letícia quem fez o apelo. Eu chorava com saudade de um pai e de uma mãe, para mim e para os meus irmãos. Eu pedi que ela adotasse meus irmãos e eu. Tinha que ser os três juntinhos. Ela falou que depende de juiz. E não é que Edith e João foram realmente atrás do juiz para adotar os três irmãos. Primeiro, começou a luta pela guarda provisória. A gente pediu a guarda por causa da necessidade e eles não estavam para adoção. Eles ainda tinham um processo de pátrio-poder ainda em execução. E a gente estava numa situação muito difícil, porque não estava definida a situação deles. Então a gente pediu para poder cuidar deles provisoriamente, para que eles não ficassem ali no abrigo. Depois que o pedido foi aceito, o processo de guarda se transformou em processo de adoção. No caso, que levou três anos. Toda vez que eu ia, eu esperava. Assim, no meu coração, eu não ia em nenhum momento esperando receber mais um não do juiz. Eu sempre ia esperando receber cuida deles. Dessa vez, quando a gente foi lá, entramos lá no cartório, aí estava lá a decisão. Que tinha liberado os meninos para a gente. Foi muito diferente do nascimento do Jean e da Anne. Muito, muito, muito. Porque foi uma gestação de quase três anos. Jean e Anne foram só nove meses. A demora hoje para o acolhimento de uma criança em adoção não se deve a uma burocracia imposta pela justiça. A demora hoje dá-se em razão do perfil desejado de criança por parte dessas famílias. Grande parte das famílias que se habilitam em todo o território nacional querem acolher uma criança com perfil clássico. Aquela com menos de um ano de idade, de cor branca, saudável e sem irmãos. Qual é a criança hoje disponibilizada pelos cadastros locais e nacional de adoção? É uma criança com um perfil diametralmente oposto. Ela tem uma idade mais avançada, acima de sete ou oito anos. Algumas têm problemas de saúde, às vezes severos. Grande parte dessas crianças compõem grupos de irmãos que variam de dois a seis membros. As regras da adoção no Brasil estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e na lei que trata só sobre esse assunto, a 12.010 de 2009. A legislação específica trouxe mudanças. Por exemplo, limitou em até dois anos o tempo máximo que crianças retiradas das famílias biológicas podem permanecer em abrigos como esse. Mas tem um detalhe, durante esse período, são tentadas todas as formas para restabelecer o convívio com os pais verdadeiros. Quando chega, a gente não consegue identificar logo se vai ser reintegração, se vai ser adoção, porque aí existe toda uma busca da família para ver se tem condições de reintegrar essas crianças para o lar novamente e tudo. Então, não tem como já identificar. Eu faço isso, eu acolho dizendo por que eles estão aqui, trabalhando isso com eles, mas com o tempo, percebendo que, de repente, não tem condições de reintegração, que é adoção, aí se começa a preparação. Essa preparação é feita com os dois lados, com a criança quando surge alguém que possa querer adotá-la. Isso para que o menor, aos poucos, se adapte com a ideia de que vai ter uma nova família, mais mudanças na vida dela. Hoje, a adoção é vista como dar a uma criança o direito de convivência familiar, né? Ela tem esse direito. E dar àquelas pessoas o direito de exercer sua paternidade, sua maternidade, que tanto sonharam e por algum motivo não conseguiram, ou pelo contrário, querem acrescentar à sua família mais pessoas. A outra preparação é com o interessado, principalmente para sensibilizá-lo a diminuir as exigências. É oferecido um curso mesmo. Lá eles aconselham a gente a participar de um projeto, que chama Projeto Aconchego, e a gente vai lá, participa de reuniões. Lá são pessoas, são pais que estão na fila para adoção e pais que já adotaram. Então, a troca de experiência é muito grande. E é muito gostoso, essas reuniões são muito benéficas para quem está querendo adotar. Porque é uma troca de experiência e aí aumenta mais a ansiedade da gente ainda. A própria lei estabeleceu que um dos objetivos desse curso que será oferecido pelo sistema de justiça é a sensibilização das famílias para que elas considerem, de forma plausível, a possibilidade de acolher crianças maiores, crianças de cor negra. Ou seja, é sensibilizar para que a adoção tardia e interracial, de fato, se concretize no país. Aqui no Instituto Federal nós temos conseguido colher frutos realmente alviçareiros. Há três anos, desde que a própria Vara da Infância do Instituto Federal passou a oferecer, através da sua equipe técnica, o curso de preparação psicossocial e jurídica para a adoção, as famílias vinculadas a processos de inscrição passaram a modificar substancialmente o perfil de criança desejada, resultando no acréscimo de adoções tardias. Então, ano a ano, nós temos percebido um maior volume de processos envolvendo o acolhimento de crianças maiores e grupos de irmãos. Foi o caso da Edith e do João. Eles queriam os três, como determina a lei no caso de irmãos. Se é para realmente eles virem para nós, que dê tudo certo, que não tenha outra família interessada. E aí, então, tinham três famílias interessadas, que tinham na ficha que aceitavam grupos de irmãos. Mas só uma delas resolveu conhecer. Só que teve um inconveniente, um problema nessa família e eles, então, decidiram por não conhecer, nem mesmo conhecer as crianças. E ali, então, passamos a visitar como realmente pretendentes de adotar, como pessoas que estavam no processo para adotá-los. Luzalete e Antônio fizeram questão de ter um bebê. Depois que comunicaram ao judiciário a intenção de adotar, levaram cinco anos para encontrar o Aislan. Na verdade, eles até ligaram antes de uma outra criança maior. Ah, tem uma criança aqui de cinco anos, vocês querem? Aí a gente falou, não, não é o nosso perfil. Aí eles ligaram dizendo que tinha agora um bebê e que se a gente, se nós estávamos interessados, lógico que sim, né? Nós fomos lá, eles dão as características, falam pouca coisa da criança, não sabe, a gente não fica sabendo muita coisa. E aí, se a gente tem interesse, a gente vai ver a criança. Só depois a gente dá o sim ou o não, depois de visitar a criança, não abrir. E quem disse que só brasileiros podem adotar? A lei permite a adoção internacional. O estrangeiro apresenta um perfil mais elástico, mais amplo, mais flexível. E eles passam por um preparo extremamente apurado. E eles chegam aqui já indagando, cadê os nossos filhos? E a lei garante aos filhos adotados os mesmos direitos já assegurados aos biológicos. Eu sou Edith, mãe de cinco filhos. Não vejo diferença entre os meus filhos biológicos e os filhos que chegaram agora, tudo é igual. Até porque, quando é autorizada a adoção, os pais adotivos incluem o sobrenome deles na certidão dos novos filhos. Quanto ao nome, podem mudar, mas recomenda-se que o primeiro seja mantido. Letícia continua Letícia, só que agora Letícia é Beatriz. Yasmin é Yasmin Carolina. E Davi, Davi Lucas. Todos contam agora no documento com o sobrenome Souza Machado. E muitos sonhos. E o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora. E no próximo bloco, o Cadastro Nacional de Adoção. Como funciona? E as vantagens que trouxe para quem quer adotar uma criança. Não saia daí. Há cinco anos, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Cadastro Nacional de Adoção para facilitar a vida de quem quer adotar e reduzir o tempo de permanência de crianças e adolescentes nos abrigos do país. O Cadastro Nacional de Adoção foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça há cinco anos. Pela Resolução nº 54, de 29 de abril de 2008, o Cadastro tem a proposta de reunir os dados de todas as unidades da Federação relativos a crianças e adolescentes que podem ser adotados. E assegura acesso das informações aos órgãos autorizados, além de atribuir às corrigidorias dos tribunais de justiça a administração do sistema de cada estado. Os TJs também têm a missão de alimentar o sistema. O Cadastro Nacional surgiu para tornar mais rápidos os processos de adoção na justiça, o que, por consequência, poderia reduzir o tempo de permanência dos menores nos abrigos. Os números são do Conselho Nacional de Justiça, levantados em maio deste ano. Existem no Brasil quase 30 mil pessoas em busca de um filho adotivo. Do outro lado, 45 mil crianças e adolescentes estão à espera de uma família. Antes do cadastro, havia listas regionais de adoção, o que, para alguns, dificultava o acesso de pessoas de um estado às crianças disponíveis para adoção em outro. Restringia ainda mais a chance de um menor conseguir um lar de forma mais rápida. Se eu estou procurando uma criança de 14 anos, de tal jeito, e não encontro na minha cidade, eu posso encontrar em outro local. Essa era a intenção para agilizar. E a outra função do cadastro era eles poderem, o CNJ queria que os juízes tivessem controle do que acontece nos abrigos. A servidora pública Elisângela e o bancário Silvio não tiveram que ir muito longe para concluir a missão que, para eles, foi dada por Deus, adotar uma criança. O encontro com os novos integrantes da família Roque, os irmãos Mateus, de 8 anos, e Marcos, de 11 anos, foi na escola dos filhos biológicos. Na escola, o meu marido conheceu primeiro o Mateus na sala do Miguel. A escola havia dado uma bolsa e nós íamos percebendo que o Mateus, às vezes, não participava das realidades da escola. A gente via que o Mateus não estava dentro e, quando a gente foi perguntar o que acontecia, aí nos explicaram, não, eles são do abrigo aqui vizinho e a escola deu essa bolsa. O poder familiar havia sido destituído. Os meninos estavam aptos para adoção. Em 2010, o casal deu entrada nos papéis e fez um curso de preparação. Além de trazerem Mateus para casa, trouxeram também o irmão dele, Marcos. Os garotos ganharam de uma só vez outros seis irmãos. É isso mesmo. Elisângela e Roque já tinham seis filhos biológicos. E aí, a turminha ficou ainda maior, né? Meu nome é Mateus, eu tenho oito anos. Meu nome é Israel, eu tenho seis anos. Meu nome é João Pedro, eu tenho 18 anos. Meu nome é Miguel, eu tenho oito anos. Meu nome é Marcos, eu tenho onze anos. Eu tenho três anos. E como você chama? Mira. Mira, esse é o Bento, tem um ano. Faltou um aí no meio dessa brincadeira, não é? O Gabriel, enteado de Elisângela. Ele mora no Rio de Janeiro. Na prática, para as coisas darem certo numa casa em que pulsa tanta energia, é preciso, além do amor, a disciplina. Nós temos uma vida muito pautada em regras. Então tem a hora de acordar, eles têm ginástica, segunda, quarta e sexta. Outros têm outras atividades na quinta. Então a gente tem um calendário que marca nosso dia de maneira muito pautada. Tem hora para tudo. A hora de estudar, tem uma hora de TV por dia. Então se não for marcado bem certinho com as regras, não vai não. Tem que ser. E aí eles se organizam, já sabem a hora de tomar banho, já sabem a hora que almoça todo mundo junto. Então, seguindo as regras direitinho, a gente vai direitinho. Claro, de vez em quando acontece uma atividade diferente, a gente vai se adaptar, mas a gente tem um contorno do dia, mais ou menos claro. O pai das crianças acha que o Cadastro Nacional de Adoção aumenta em muito as chances de o processo ser acelerado. De candidatos à paz, encontrarem a criança com o perfil que gostariam em todo o país. Mas o bancário também defende a existência do Cadastro Regional. Esse cadastro, quando ele abrange todo o país, nós temos a vantagem de ter um número maior de crianças disponíveis. Agora, a vantagem de se ter um cadastro regional ou até mesmo estadual é a oportunidade de a gente estar convivendo com essas crianças. E essa convivência é essencial, porque é ali que a gente começa, conforme eu falava, esse período gestacional. A gente vai criando afinidade, vai se aproximando, porque ninguém aprende a amar de uma hora para a outra. Então, é necessário um tempo. E é essa facilidade de estar próximo da criança que faz com que os casais prefiram essa regionalização das listas. Acaba ainda tendo essa regionalização, né? Você pega ainda do seu local. Por quê? Porque os assistentes sociais estão no seu local, vão lá, você vai ver a criança, vai ter um contato com a criança do seu local. É difícil você ficar indo, cruzando o Brasil inteiro para ir atrás da criança. Então, eu acredito que, não sei se na prática isso aí funciona perfeitamente, não. Mas o cadastro está lá e a gente, e dificilmente, pelo menos, o controle diz ser muito rigoroso com essa fila que existe no cadastro nacional. Coordenadora pedagógica do Abrigo Nosso Lar, em Brasília, Patrícia Braga, que já vivenciou muitas experiências tristes, mas também outras tantas felizes, diz que o cadastro nacional trouxe duas das histórias mais surpreendentes que ela já vivenciou. Casais do Rio de Janeiro vieram em busca de crianças, que até para os mais otimistas dos funcionários, ainda teriam muito tempo abrigadas. Nós tivemos a experiência de um casal que adotou uma criança especial. E nós tivemos também um outro casal que adotou um grupo de irmãos, onde as crianças tinham oito, sete, cinco anos de idade. Então, uma adoção tardia de grupo de irmãos também é uma raridade. Graças a Deus, isso até está mudando um pouco. Hoje em dia, as pessoas já estão preparadas para saberem que, não, estamos com grupos de irmãos nos abrigos, então vamos buscá-los. Mas não é todo mundo que está disposto a isso. Então, como nós tivemos essas duas experiências bem positivas, nós achamos válido o Cadastro Nacional de Adoção. E daqui a pouco, histórias de sucesso. Famílias que hoje comemoram a chegada de novos integrantes. Eu volto já. Adotar não é brincadeira. Quando alguém decide fazer isso, não pode voltar atrás. Afinal, o processo é demorado, envolve a vida de uma criança que, durante anos, aguardou num abrigo por uma nova família. A Justiça oferece um curso para os interessados. O objetivo é que tomem a decisão com toda a segurança. A Lei 12.010, em um dos artigos, traz que a adoção é uma medida irrevogável. Ou seja, depois da decisão do juiz, nada de voltar atrás. Por isso da importância da preparação. Nós procuramos sempre sensibilizar as famílias, esclarecê-las de que a adoção não é um teste driving, não é uma experiência inconsequente, não é um exercício de filantropia. Na verdade, é um caminho que não tem volta. Por isso da importância do preparo. E quando o interessado está preparado para adotar e age com maturidade e consciência, o final, muito provavelmente, vai ser feliz. A história da criança, eles já têm acesso, porque eles têm acesso à pasta na vara da infância. Mas quando eu chego aqui, eu falo um pouquinho da rotina, de como que é essa criança aqui, de quais os comportamentos que ela tem, de como que é a relação dela com a cuidadora, com as crianças. Então, eu tenho esse momento. Antes, eu converso com os requerentes, para depois a gente vir apresentar. Tenho muitas histórias. Eu tenho histórias de pessoas que saíram daqui e foram ser felizes com suas famílias. Tenho histórias de pessoas que foram ser felizes solitárias, foram sozinhas, encararam a vida. Eu tenho histórias Miss. E eu tenho histórias de adoções maravilhosas, crianças que hoje visitam o nosso lar. Tem pais e mães que moraram aqui. Então, eles trazem as crianças para nós vermos, para fazermos. Olha, tias, vamos chamar alguns de avós e tudo mais. É uma história muito bonita. Mas eu me orgulho de toda criança que passou por aqui. Algumas dessas histórias com final feliz, você começou a conhecer bem no início do programa. Uma delas é da Luz Alete e do Antônio. Depois que o Aislan entrou na vida deles, começaram as mudanças. Mudanças boas. Ah, alegria, alegria total, né? Mas que ele chegou, nossa vida mudou totalmente, inclusive. Abri mão de muitas coisas, porque o Alteiro já estava adulto. Então, começou tudo de novo, mas é uma coisa que vale a pena. Vem a realidade, né? É que a gente começa a pensar mesmo o que é uma adoção, o que é ter mais um filho. É uma ideia bastante interessante e uma experiência muito diferente. A chegada do pequeno é gratificante também para o irmão mais velho, que se sente um pouco paizão. Eu considero o Aislan quase como um filho, pela diferença de idade, né? Eu cuido dele do mesmo jeito que os dois. Eu acho que eu tenho as mesmas responsabilidades sem eles. Não tem como, não gostado. Outra história de sucesso. Imagine as alterações na família Machado com a chegada da Letícia, da Yasmin e do Davi. Foi preciso fazer vários ajustes. Teve que mudar até seu quarto, né, Jean? Teve. Esse aqui não era o meu quarto. Meu quarto veio para cá depois. Mas esse foi a parte mais difícil, assim. Porque meu quarto era o de lá, mais para cá, depois do da Anne. E aí foi a única coisa, praticamente, que eu tive que abrir mão foi do meu quarto. A mesa da cozinha, que tinha tampa de vidro, foi trocada. Inclusive por uma maior. Senão, seria complicado fazer as refeições juntos. Maior também foi o carro comprado para garantir os passeios. A gente queria estar preparado para quando essas crianças viessem, a gente poder viajar com eles, mostrar para os avós e passear com eles, ir no parque com eles, sem preocupar com multa, com legislação. E também garantindo a segurança deles, porque menino solto dentro do carro é um perigo, né? Então, graças a Deus, a gente tomou essa iniciativa, vendemos o carro e compramos o outro parcelado, mais vezes, do jeito que a gente pôde fazer, a gente fez e se preparou, então, para recebê-los. Agora cabe todo mundo. Agora cabe, cabe todo mundo. E nada de ver só filmes e telejornais. A programação agora tem que agradar a meninada. Vira e mexe, eles se reúnem na sala para assistir aos desenhos. E o silêncio, esse já não existe mais. Eles brigam demais, mas, assim, ficou barulhento a casa. Não que isso seja uma coisa ruim, às vezes eu fico, assim, meio nervosa, mas é mais porque, por exemplo, eu tenho que estudar. Aí está Yasmin brigando com Letícia, que está brigando com Davi. Aí quem tem que resolver, eu vou lá, não parem de brigar, eu vou abaixar o foguete de vocês, que é o obediômetro, quando desobedece, abaixa o foguetinho deles, aí não tem prêmio. Mas se subir, chegar no prêmio, anda de bicicleta, vai tomar sorvete, ganha presente. Aí, nossa, às vezes eu fico estressada, mas está indo, eu estou gostando. Eu não me vejo mais sem os três. E eles também não, Anny. Hoje é tudo bem diferente da época do abrigo, quando eles dividiam o quarto com dezenas de crianças. Agora é um só para eles. Dá para ter ideia da alegria quando eles receberam essa notícia? Eu pensei só na alegria. De que? A alegria que eu ia ter com a minha família nova e meus irmãos. E aí, quando você entrou na casa nova, como é que foi? É que tudo tinha novo, era tudo limpinho, e eu ganhei um quarto novo, com a parede pintada, desenhos colocados na parede, uma cama nova, e eu fiquei muito animada com isso. O Jânio e o papai pintaram a parede, aí depois eles arrumaram a cama. Aí, assim, eu dormo na cama alta, onde tem escada, e eu ainda estava na cama do meio. E você? Eu dormo na cama de baixo. Hoje eu estou feliz porque eu tenho pai, irmão, irmão, e outro irmão, e outro irmão, e outra mamãe. São depoimentos de duas famílias que garantiram para essas quatro crianças a oportunidade de sonhar, mas sem esconder as origens. Nasci na barriga de outra mãe. Quando eu era bebezinho de novo, aí nasci no hospital. E aí, você conheceu essa mãe? Aí, papai, mamãe, tia Elas foi lá e buscou você. Foi lá e me adotou. E o que é adotar? Adotar? É para ser feliz e amar. Eu vivo falando isso, que eu também quero ter dois filhos e o resto do adotado, só que três ou mais, menos que isso não, eu quero adotar um monte. Eu acho que é uma coisa muito válida, porque você... Filho é filho, né? Você não... Acho que não tem mais... Ainda mais agora com a situação, a gente não perdeu essa distinção de filho biológico, filho adotado, é tudo filho. Tudo no final vai dar a mesma coisa. Então, eu acho... Eu faria isso, eu repetiria isso. Não sei se com três, mas eu faria sim, com certeza. Eu adotaria. E o Repórter Justiça fica por aqui. Escreva para a gente, participe do programa. O nosso e-mail é reporter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri